Nós rebatizamos esse conjunto de textos de Máquina Kafka e o publicamos há 10 anos atrás num contexto nada trivial. A Companhia Teatral Wains, da qual faço parte há 25 anos, chegava em Santos, vinda de Lisboa, num cruzeiro chamado Splendor of the Seas. Nas duas semanas dessa viagem, este grupo Wains, associado a dois outros coletivos, um finlandês e outro francês, o finlandês chamava-se Molecular Orgue e o francês chamava-se Presque Ruine, esse conjunto se deu por tarefa montar uma peça ligeiramente inspirada em Kafka e remotamente disparada pelo texto de Guattari que hoje republicamos. O resultado esteve muito mais próximo de um fracasso do que de uma obra, mais próximo do que Kafka teria chamado de um veleiro destroçado, do que de um suntuoso cruzeiro em que viajávamos. Talvez, nesse sentido, a peça resultou muito mais kafkiana do que se imaginava. Estava programado que o lançamento do livro, portanto, a inauguração da própria editora N-1, se daria logo em seguida a essa apresentação teatral. E assim foi que aconteceu no Sesc Santos. Kafka, uma peça fracassada, uma trupe esquizocênica. Guattari, um livro chamado Máquina Kafka, atravessado por dois parafusos enferrujados. Que constelação estapafúrdia para o nascimento de uma editora.